Eita coisa bonita! Vamos abrir mais música! Mais! A gente não precisa ter vergonha É só entrar, acompanhar É muito fácil Qualquer pessoa pode participar Júnior e nós dois! Tá vendo?! Amém. 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 a ti o 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